Olá, eu sou Susana. Estou aqui com mais um trabalho que eu fiz. Estou aqui com uma foto da minha filha, tão pequenina aqui ainda. E foi no verão, fomos à Catalunya e depois estoura no quarto do hotel e ela estava distraída a olhar para a televisão. E a minha mãe tirou desta fotografia. Mas eu acho que ela está com um ar tão fofinho que me apeteceu fazer um trabalho desta altura. Aliás, porque eu também não tinha nenhum trabalho feito com fotografias desta viagem que nós fizemos. Estes papéis que eu tenho aqui, com que estou a trabalhar, são os meus papéis do trabalho que eu fiz anteriormente, do vídeo anterior, que são da We Are Memory Keepers. E tinham-me sobrado algumas destas rosas que eu tinha recortado e algumas borboletas e resolvi fazer outro trabalho. Apeteceu-me fazer outro trabalho que ainda tinha sobrado do layout anterior. E aquele papel das riscas amarelas também é da mesma coleção da We Are Memory Keepers. Aqui eu estou a fazer uns conjuntos com as rosas, não é? Estou sobre o polo e vou fazer tipo três conjuntos e vou para a fotografia no meio. E depois eu vou passar com a máquina de costura em cima das flores e por cima vou pôr gesso para dar um aspecto mais suave à volta da fotografia. Vou passar com gesso branco para ficar as cores mais suaves. Aqui estou a mostrar os pontos que eu fiz com a máquina de costura que é por trás para prender os fios. E agora vou passar com gesso por cima e depois vou espalhar mesmo com um papel de cozinha. Vou espalhar para ficar só mesmo mais suave, mas ver-se na mesma o desenho das flores. Espero que gostem. Cliquem em gosto e até à próxima. Adeus! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL